Oi, oi! Tudo bem com vocês, gente? Comigo está bem. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar organizando o meu armário, né? E vocês vão estar aí, né? Olhando, vendo tudo que eu vou fazer, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, você já se inscreve, deixa aquele like, comenta, compartilha, ativa as notificações e o sininho pra você não estar perdendo nenhum vídeo, tá bom? E é isso, bora lá! Vamos comigo! Bom, gente, já botei tudo aqui no chão, né? A bagaceira que tinha nele, aí ele tá aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é colocar ele pra cá, pra essa parede aqui, tá? Quero tentar mudar ele aqui, eu vou ver se eu consigo sozinha. Não tem quem venha me ajudar. Aí eu vou ver se eu consigo colocar ele pra cá, tá bom? Volto já! Voltando, eu consegui mudar ele, tirei ele daqui. Só que o ruim é que essa parede tá feia, né? Mas por enquanto é isso, porque a minha irmã vai reformar a casa logo, logo. mês que vem ela quer reformar a casa, eu vou ter até que desocupar a casa pra poder ela dar uma reforminha, né? Aí eu coloquei pra ali, vou colocar o fogãozinho bem ali. Aí eu vou cuidar aqui em limpar o armário. Tchau! 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 Pronto, gente, já arrumei, ó Dei uma organizadinha boa nele E ficou assim, ó Eu não tenho muita coisa, não Tá? Eu não tenho muita coisa As compras também tá nas últimas, né? Quando eu for fazer feira Vou mostrar pra vocês Aqui eu botei algumas panelas Os produtos aqui de limpeza Aqui as colheres Que é remédios E ficou assim Aí puxei o fogão mais pra lá E é isso Oi, gente, voltei Pra ter uma conversinha com vocês A respeito da casa que eu moro Que não é minha, tá bom? Bom, gente, aqui a casa que eu moro é da minha irmã Eu pago só água e luz, tá bom? Ela comprou essa casinha aqui, né? Graças a Deus, Deus abençoe Eu não consigo comprar Tá pagando ainda Mas é dela E aí mês que vem Ela vai Dar uma reformadinha Aqui na casa Porque vocês veem aí nos vídeos, né? Ela tá precisando mesmo de uma reforma Porque tem rachando Enfim, gente Ela tá precisando de uma reforminha Aí eu vou ter que procurar uma casa Pra poder eu ficar lá por enquanto Depois que ela reformar A gente volta pra cá de novo Eu agradeço muito Por ter deixado nós Ficar aqui na casa Porque a gente paga aluguel Só quem sabe É quem paga E aí eu agradeço muito Muito, muito mesmo Porque viver de aluguel Não é fácil É muito ruim, sabe? Tem vezes que você tem que Deixar de comprar o que comer Pra poder guardar o dinheiro do aluguel Porque se você não pagar Você corre o risco de ser despejado na rua É muito difícil Só quem sabe Quem já passou E quem passa E aí Ela deixou, né? A gente ficar aqui na casa dela Por um bom tempo E aí A gente vai Só sair pra poder ela Fazer a reforma da casa, né? E depois a gente volta Outra coisa, gente Que eu queria falar pra vocês também É... Aí nos vídeos vocês veem Tudo simples Faltando as coisas Faltando o mal de tudo Mas... É... Então, gente A gente tinha geladeira A gente tinha máquina A gente tinha Um bocado de coisinha Só que aí Teve um tempo que a gente Ficou desempregado Ele ficou Meu marido ficou desempregado Eu fiquei sem receber Foi o benefício do Bolsa Família, né? Que agora é o Chile Brasil Fiquei sem receber E a gente passou por um aperto bem grande Ainda passamos até hoje Mas melhorou mais Depois que a gente se livrou mais do aluguel E aí O tempo que a gente passou a perder A gente foi vendendo as coisas Pra poder ir pagando aluguel Pra poder ir se manter, entendeu? Vendemos geladeira Vendemos televisão Vendemos a máquina De lavar, né? O tanquinho E o que era mais novo A gente vendeu E acabou Que até hoje A gente não conseguiu comprar Mas eu tenho fé em Deus Que nós vamos comprar Nossas coisinhas Devagar Devagarzinho Devagarzinho A galinha enche o papo É isso? De grão em grão A galinha enche o papo E é isso, gente A gente não tem muita coisa A gente é bem simples Mas Pra quem aí Se pergunta Deve se perguntar assim Ah, mas você não tem vergonha De mostrar Você não tem Não Eu não tenho vergonha De mostrar o que eu tenho Eu tenho vergonha De roubar De mexer No que é a lei Mas de mostrar O que eu tenho E como eu sou, né? Não tem graça Eu chegar E dizer que eu tenho isso Que eu tenho aqui Sem ter Nada a ver Tô mostrando a minha real Aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente Eu expliquei aqui um pouquinho Pra vocês, né? A situação da gente Mas Eu acredito em Deus, né? E Em alguns dias A gente vai conseguir Comprar nossas coisinhas Aos poucos E A gente vai trazer Os conteúdos bem legais Pra ficar Pra o canal, tá bom? E então, gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês gostem Deixem o like Pra poder me ajudar, tá bom? E não se esqueçam De ativar as notificações Que é muito importante, tá bom? Porque Toda vez que eu postar um vídeo Você já vai Já vai Né? Ficar ligadinho no canal Então, gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês gostem E Deixa aí o like Comenta aí E é isso aí Gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau